O mundo Pokémon é cheio de mistérios, principalmente nos jogos, porém, alguns desses mistérios permanecem sem solução até os dias de hoje. Eu sou o Breno, e no vídeo de hoje, vamos falar sobre alguns mistérios do mundo Pokémon que ainda permanecem sem solução. Garota Fantasma de Lumiose City A primeira aparição da Garota Fantasma foi nos jogos Pokémon X e Y, e deixou vários jogadores assustados e com uma pulga atrás da orelha. Afinal, desde que ela deu a cara nos jogos, todos se perguntam o que ela é, qual o objetivo dela e o porquê que ela aparece. Se você não sabe do que ou de quem eu estou falando, estou falando de uma garota fantasma que aparece se você entrar em um determinado prédio na cidade de Lumiose de Pokémon X e Y. Ao entrar no andar que ela aparece, a música irá parar, a tela vai começar a piscar e uma assustadora garota flutuando vai aparecer. E não importa o que aconteça, ela sempre dirá, não, você não é o único, logo antes de desaparecer. Bem sinistro, não é não? Os jogadores levantaram muitas teorias sobre a Garota Fantasma, como por exemplo, muitos diziam que ela estava procurando por uma ideia de treinador específico, ou que ela estava ligada a outros personagens da franquia. Alguns até diziam que ela estava ligada a algum evento de Pokémon lendário, mas até agora nenhuma dessas teorias se provou verdadeira. E o mistério permanece sobre qual é o verdadeiro propósito da Garota Fantasma. E pra surpresa de muitos jogadores, em Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire, a Garota Fantasma volta a aparecer. Você pode encontrar ela no Amity Pyre, um local relativamente um pouco sombrio, já que é lá que treinadores enterram seus Pokémons. Ao falar com ela, ela irá dizer, não, não é você. Mas pelo menos dessa vez, ela não sai frutuando nem nada do gênero. Outro detalhe interessante nesses jogos, que aparentemente pode ter alguma relação com a Garota Fantasma, são os apartamentos de Malvade Hills. Há uma série de apartamentos aqui, que você pode interagir falando com seus moradores por interfone que fica do lado de fora da porta. Se houver alguém em casa, eles irão responder. E se não houver alguém, você receberá uma mensagem padrão com os dizeres, não houve resposta. Porém, um apartamento em especial, apenas exibe uma mensagem com reticências. O que sugere que há alguém no apartamento. As coisas ficam um pouco mais sinistras quando você lê um aviso ao lado da porta, que informa que o apartamento está vago e que o aluguel está muito baixo. Como se não conseguissem alugá-lo por algum motivo. Se você entrar no site Pokémon Japonês, há uma página totalmente dedicada à Garota Fantasma. E aí, qual sua teoria pra Garota Fantasma? Você já viu ela em algum jogo Pokémon? Me conta aí nos comentários. E falando mais um pouco em fantasmas no mundo Pokémon, agora se prepare, apague as luzes, aumente o volume e preste bastante atenção. Em Pokémon Black White, caso o jogador saia e entre na Marvelous Bride, uma garota irá aparecer parada em uma das extremidades da ponte. Se o jogador se aproximar, ela irá desaparecer. Fazendo com que o NPC ao seu lado tome um baita susto. Uma senhora no mesmo local irá contar uma história sobre uma garota que costumava brincar na região com seu Pokémon. Mas que desapareceu com a construção da ponte. Em Pokémon Black White 2, o fantasma dessa garota irá reaparecer na Stranger House. A Stranger House é um local que fica ao lado da Universal Mountain. E essa casa é assombrada pela fantasma da garota da ponte. Ao entrar, o jogador irá ter alguns encontros com o fantasma da garota. Que irá revelar ter tido alguns sonhos sombrios. Além de sentir falta de seu pai, sua mãe e seu Pokémon Abra. A garota continua. Como se pedisse para o jogador ficar mais um pouco no local para brincar. Conforme ela o guia pelo local. E no fim, ela o entrega à Luna Wind. Item relacionado ao Pokémon dos sonhos, Crassélia. Pedindo para que o jogador possa devolvê-lo ao Pokémon. Após isso, não vimos mais a garota fantasma nos jogos. O que talvez explique que seu espírito finalmente tenha descansado em paz. Nos jogos Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire. Na sala da Fib, um dos membros da Elite 4. Podemos ver o fantasma de uma garotinha. Enquanto você conversa com a Fib na Elite 4. Poderá ver o fantasma de uma garotinha. Que está sentada na poltrona ao fundo. E logo depois, ela também aparece. Olhando o jogador bem de pertinho. Ela só aparece uma única vez. Mesmo que você faça uma batalha de revanche depois. A garotinha fantasma não aparecerá novamente. Por fim, vamos voltar aos jogos da primeira geração. Na cidade de Lavender, uma NPC pergunta ao protagonista se ele acredita em fantasmas. Podendo ser respondido com sim ou com não. Caso responda que não, ela irá perguntar ao jogador o que seria essa mão branca sobre o seu ombro. Embora não possa ver nada, e talvez seja apenas uma brincadeira do NPC. Na adaptação do jogo em Pokémon Origins. Essa mesma mulher faz a mesma pergunta ao protagonista Red. Desaparecendo de repente após sua resposta. Caso o tado espectador veja bem. É possível enxergar a tal mão fantasmagórica no ombro do Head. A garota fantasma do Velho Chateau. Pokémon Diamond e Pearl tem um local bem interessante de se visitar. Que é o Velho Chateau. Esse local é mais conhecido como o local que você pode capturar o Pokémon fantasma Rotom. Porém, pode passar despercebido alguns outros acontecimentos desse local. Como a aparição de uma garota. Se você ficar entrando e saindo de um quarto específico no corredor. Em um dado momento aparecerá uma garota no quarto mais à direita. Que logo depois sairá do mesmo. Em seguida, se você sair da sala de jantar e entrar novamente. Verá o que aparentemente é um mordomo flutuando em direção à cozinha. Estas são as únicas vezes que você os vê. E não há explicação sobre quem eles são. Ou o porquê estão ali. Bem estranho, não é mesmo? Onde está o Raticate do nosso rival? E um dos mistérios mais famosos do mundo Pokémon. É o do Raticate do Gelry. Existe uma teoria famosa no mundo Pokémon. E ela diz que matamos o Raticate do Gelry. Essa daqui provavelmente você conhece. E ela sugere de fato que o Raticate do Gelry morreu. Se puxar pela memória. Nós lutamos com o Gelry no SSN. E lá ele tinha o Raticate em sua equipe. Depois disso, encontramos eles novamente na torre de Lavender. E ao encontrarmos o Gelry aqui. Ele pergunta se o jogador sabe como é perder um Pokémon. E mais uma batalha contra ele se inicia. Porém dessa vez, ele não tem mais o Raticate em sua equipe. Sugerindo que provavelmente ele veio aqui para enterrar seu Pokémon. Outra teoria também sugere que ele simplesmente colocou o Raticate no PC. Assim como nós fazemos com os Pokémons que não queremos levar com a gente em nossa jornada. Ainda assim, nenhuma dessas teorias comprova nada. E o mistério permanece até os dias de hoje. Onde está o Raticate do nosso rival? Por que somos obrigados a fazer batalhas Pokémon? Talvez você nunca tenha se perguntado isso. Mas se você parar para pensar um pouco. Essa dúvida com certeza vai pairar sobre sua cabeça. Por que somos obrigados a fazer batalhas de Pokémon? Você está lá de boas, andando pela rota X ou Y. E do nada, um treinador Pokémon lhe avista. E você não consegue fugir dele. Nem sequer recusar a batalha você consegue. Pois você é obrigado a fazer a batalha com ele. E não importa se o seu Pokémon tenha pouca vida, ou esteja envenenado, ou paralisado, dormindo ou congelado. A batalha vai acontecer do mesmo jeito. Então, por que somos obrigados a fazer esse tipo de batalha, mesmo quando nossos Pokémons não estão em condições? Os treinadores apostam dinheiro nas batalhas Pokémon? Algumas teorias sugerem que como a maioria dos treinadores no mundo Pokémon não tem empregos, eles usam as batalhas Pokémon como forma de ganhar dinheiro. Por isso, eles sempre estão apostando alguma grana nas batalhas. Pois bem, ao ganhar alguma batalha Pokémon, seja ela qual for, você ganha algum dinheiro. E se perder, você também perde algum dinheiro. Embora que esse dinheiro que você perca, talvez, seja utilizado para financiar ali a ambulância até o centro Pokémon. Mas, fica a questão. Os treinadores Pokémon vivem apostando dinheiro o tempo todo em suas batalhas? O encontro da Misty. Mas o mistério dos jogos Pokémon é o do namorado da Misty. Mas peraí, provavelmente você nem sabia que a Misty tinha um namorado, certo? Pois bem, a Misty tem um namorado e podemos ver isso nos jogos Pokémon Gold e Silver. Os dois estão em um relaxante encontro no Cerulean Cape. E, aos nos aproximarmos, o seu namorado sai assustado. Levando-a a ficar com raiva do jogador por ter atrapalhado o seu encontro. O mistério todinho aqui é que não temos nenhuma informação sobre ele. Não sabemos seu nome e não temos nenhuma outra referência sobre ele nos jogos. E, como somos bons fofoqueiros, lógico que isso é um mistério, porque a gente é muito curioso e queria sim saber quem era o namorado da Misty. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, trazendo alguns mistérios do mundo Pokémon que ainda estão sem solução. Se você conhece algum outro mistério, deixa aí nos comentários. Então, deixa seu like, se inscreve e é isso. Valeu e até o próximo vídeo.